Ela voltou não sei de onde, onde será que ela se escoveu? Sua varanda está cheia de jornais, e meu recado ainda está no Facebook O meu pneu vai furar na sua porta, baby, vou dar um truque Que rosto lindo tem essa garota, faz com que eu fique um palmo acima do chão Uma praia deserta, no céu só nuvens de algodão Desenho na areia, mas o mar devora seu coração Desenho na areia, mas o mar devora seu coração Desenho na areia, mas o mar devora seu coração Desenho na areia, mas o mar devora seu coração Desenho na areia, mas o mar devora seu coração